E galera, hoje eu vou pegar umas partidas aqui muito legais e tudo mais, vamos imitar nisso aqui, vamos ser os melhores Velho, dá um ligue na espada que eu ganhei, mano Ah não, velho, você não me fez isso aqui, cara Pra quê, meu amigo? Galera, literalmente a gente tem uma espada de madeira de peixe Sim, é peixe Bom, eu vou tentar ruxar sem ter que usar outras espadas Eu vou tentar usar só a espada de madeira de peixe Mano, muito legal essa espada aqui, muito diferente, né, cara? Acho que ela é muito chamativa também, então vamos que vamos A gente tá literalmente usando uma espada de peixe de madeira Dá muito like nesse vídeo, galera, se inscreve no canal que é muito importante E vamos que vamos aqui já ruxar no vermelho, mano Opa, pera aí E aí, galerinha, beleza, mano? Eu tô com a espada de madeira, hein? Então, peguem leve comigo Boa, fechou Já quebrei aqui o primeiro, vamos que vamos Tipo assim, não é nenhum desafio se acontecer de eu pegar uma espada de ouro no chão Tanto faz Mas é só pra zoar um pouco mesmo com essa espada aqui Acho que eu vou morrer pra esse cara Né Vou rir O cara me jogou no Void, mano Filha de uma mãe, velho Mas, galera, muito fera mesmo essa espada de madeira Achei ela muito diferente Muito legal mesmo Ela é desse novo evento do Unicórnio Que, cara, é muito massa Ó, lembrando a vocês Você que quer ganhar dinheiro de graça na internet Quer viver de internet O aplicativo Kawai tá te pagando pra você usar meu código de convite O link do Kawai tá na descrição do vídeo Baixe o aplicativo Usa meu código de convite Pronto E também, se você assistir vídeo todo dia Você também ganha muito dinheiro, cara É muito fera mesmo E o que é isso, cara, aqui, velho? Mas é isso aí, galera Não dá pra ver Se você não tá entendendo nada Eu vou explicar agora Esse aqui é o aplicativo Kawai, galera Esse aqui já é meu saldo no aplicativo E, cara, é muito legal Você consegue ganhar até 60 reais por um amigo É só você baixar o link que tá na descrição Vincular meu código de convite Assistir vídeo todo dia também no aplicativo Que também você ganha dinheiro Não dá bobeira Não perca essa oportunidade Baixe o Kawai Link na descrição E comece a ganhar dinheiro Igual eu tô ganhando aqui Bora pro vídeo Bom, fechou Vamos rushar aqui, então Literalmente, a gente tá sem armadura Com uma espada de peixe aqui Metendo o Johnson na partida toda E let's go Galera, eu tiro o print sempre no lobby, tá? Tem muito escrito online aqui hoje Mas eu sempre tiro o print no lobby Porque se você fica atirando no meio da partida É complicado Se você for o último player e tal Aí tudo bem, né? Porque de resto, mano É muito complicado, guys Juro Tipo, muito complicado Boa Vamos vir aqui Ah, peguei uma espada Desequipou Tá, fechou Boa Ah Que ódio, cara Eu vou ter que comprar uma armadura Peraí Deixa eu vir aqui Aqui, aqui, aqui Boa, fechou, véi A espadinha de peixe é muito bonitinha, mano Mas ainda assim É uma espada de madeira, né? Esse é o complicado Cara O mais legal Que a gente tem Uma espada de lava Eu não tenho, né? Tem no evento Uma espada de lava Que é muito louca De verdura Que isso? Como o cara fez isso? Ele colocou rapidão a bagulha Bom, fechou E tem parapente? Tem Tá Ok Deixa eu cair aqui Peraí Bora Nossa, jura? Jura? Jura que foi esse o impulso que me deu, véi? O cara riu, não Também achei muito engraçado isso aqui, véi Bom Espada de peixe Me dá um tempo aí que eu tenho que rushar nessa partida E ganhar Bora Vamos aqui, vamos O cara riu também, mano Foi muito engraçado isso De verdade Achei que ia dar tipo um impulso Sim, gigantesco Mas tá tudo bem Bom Ali tem um dos vermelhos Que tá tipo ainda vivo Morreu Não sei como que morreu Acho que alguém tá com a TNT nele Foi o cara do meu time Beleza Estamos procurando todos os caras vivos possíveis Aqui para ganhar essa partida aqui, véi A gente vem aqui Pera Pera Comenta aqui, ó Comenta aqui o que vocês estão achando, galera Comenta aí nos comentários O que vocês estão achando Né? Dessa espada de madeira De peixe Eu achei muito bonita, mano Muito chamativa Tá Cadê esse cara do amarelo vivo, mano Tipo Ali Encontrei ele Toma Ah, não vou acertar Tipo Não tem como Tá Eu vou lá Bora Só falta Um Do yellow E Um Boa Tchau, mano Tamo junto Duas cavas 7 kills GG, galera Essa foi a primeira partida Vamos jogar outra Dá muito like Espada de peixe É vitoriosa Beleza Segunda partida aqui De Block Man Go E mano do céu Véi, véi Essa espada de peixe É uma lambari muito fera, véi Não, o Block Man Go gosta de peixe, né, cara É cabeça de piranha É espada de peixe É espada de tubarão Meu Deus O que que tem nesse jogo com peixe, véi Alguém não sabe me dizer aí nos comentários Porque eu tô um pouco curioso agora O que esse jogo tem com peixe É tudo com peixe Bom, vamos que vamos Let's go ganhar isso aqui Mano, na moral, galera Dá muito like nesse vídeo Tô amando essa nova atualização Que vê esses itens novos Gastei muito dinheiro Gastei muito dinheiro Mas É legal É bacana É divertido a gente ver esses itens e tal Achei muito fera Bom, já que o vermeiro tá cagando pra cama deles e tudo mais A gente vai quebrar a cama deles Let's go A espada de peixe está chegando na sua ilha O cara tem uma pequena diamante, mano Que da hora Acho que ele deve ter pegado no sorteio Bom, mas eu tenho uma espada de peixe, mano Foi mal Tá sentindo o cheirinho do peixe? Meu Deus, hein Você tá sentindo o cheirinho do peixe, meu amigo? Olha o outro aqui com os super jumpsons E aí, mano, beleza? Você não tá com a espada de diamante, né, cara? Matei Fechou Achei que tava com a espada de diamante Mas não tava de pedra Bom, deixa eu ver aqui Caraca, esse maluco Ele fez muita coisa no sorteio, véi Tipo, muita coisa Bom, fechou Eu vou tomar aqui A poção do flash Tá? Vou pegar isso aqui também pra andar comigo Também vou pegar isso aqui Porque, tipo, o cara Me deu praticamente E let's go Mano, eu nem vou precisar mais flash perk Cara, literalmente me deu flash perk A vontade, tá ligado? Então, bora que bora Bom, o azul tá rushando na minha ilha Então, tudo bem, mano Era uma briga que eu não queria Mas ele tá querendo que eu tenha Essa briga com ele e tal Então, tudo bem Tá, deixa eu vir aqui Uh, tô sem cama Aí é uma coisa, assim, que eu não gosto Achei uma barbaridade Tá, vamos que vamos Aqui, vem aqui Pera Boa Espada de peixe Boa Belezinha Espada de peixe Win Né? Tá subindo torre azul Quebra minha cama E ainda sobe torre Toma Nossa Nossa Boa Vamos que vamos Só falta levar amarelo agora Win Parsa Belezinha Tá Seguinte Seguintaço Galera O que que eu tenho que ir de item, mano? Eu tenho que comprar aqui, velho Uma maçãzinha Que é muito importante Pra gente recuperar a nossa vida Ah E é isso aí Também seria bom Comprar uma espada de ouro, né? Mas tudo bem Tá Ok Bom Eu meto o drible neles aqui E bora, galera Vamos Uou Tudududu 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 Não Não, 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 galera Desculpa, 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 desculpa Foi brincadeira, foi brincadeira Foi brincadeira, foi brincadeira Tudo isso não passa de uma brincadeira, tá? E Essa TNT também O que? É madeira imortal, isso? Tá Boa Opa 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 Opa, que isso? Que isso? Que isso? Espada de peixe, gente Espada de peixe Boa, quebrei Quebrei, matei Quebrei, matei Agora vamos que vamos Vamos que vamos E mais uma unha pra conta do Sr. Pedro Só dá Sr. Pedro no chat, mano Esquece Três camas, 12 kills Mano, eu sou muito bom Vamos jogar outra partida E é nó Meu Jesus Cristo, Pai amado O que que é isso aqui? O cara não tem cabeça, mano Opa Tá me dando um item Me dá item, tá, mano Obrigado, meu amigo Mano, o cara sem cabeça, mano O que que é isso, véi? Como assim, mano? Você não tem cabeça, véi? Tá me dando um item aqui, mano Muito obrigado Meu Deus Eu não tô entendendo esse cara O cara não tem cabeça, mano Como assim, véi? Como que faz isso? Eu quero muito fazer isso, cara Bom, tudo bem Beleza Legal que eu já comecei com um balde de fogo Graças ao cara ali Muito obrigado mesmo Mano, eu já vou começar com Com literalmente uma espada de gold Porque essa espada de madeira Não tá me favorecendo muito não, cara Tá difícil Mas conseguimos ganhar com a espada de madeira É um desafio aí, ó Muito legal Acho que eu já fiz também Não sei Mas é isso aí Bom, vamos aqui Eu fiz tanto vídeo nesse jogo, galera Que eu... Sabe como você fica até perdido, mano? É tipo eu aqui, assim Bom, fechou Ah Ah Chifrudo Ah, não Você não fez isso, cara Mano, ele literalmente Bloqueou a minha cabeça O que é isso aqui, cara? Pelo amor de Deus Sai daqui Sai da minha ilha Por favor Ninguém te chamou aqui Pronto Fechou Ok Tá Levou o maluco ali A gente vai ter que ir para o amarelo Porque o amarelo Ninguém chamou ele Ninguém convidou ele A gente não chamou ninguém do amarelo Para a nossa ilha Tá ligado? O amarelo Bom, fechou Quebraram o amarelo Nossa Olha esse cara Que lindo A skin dele Jesus Ele matou com 2 Toma 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 Toma, meu amigo Boa Toma Ô, cara chato Ai, se eu tivesse G-Cube, meu amigo Já teria te matado há muito tempo Mas tá bom Deixa lá Deixa eu ser feliz Bom, vamos rushar Tem manhã de rushar aqui Então E ganhar essa partida aqui E aí, mano Beleza? Tem uma espada diamante Tem problema? Acho que 2 hit eu te mato Tá Não foi 2 hit Mas eu te matei bem rápido Tá Sério que você tá tentando fazer uma defesa fake Ou você tá tentando fazer alguma coisa Que não tá dando certo, cara? Pera aí Não, não, não Homem-aranha com cabeça de piranha Pelo amor de Deus Tá Se me mandar para voar de novo Eu não consigo voltar Então vou ter que enfrentar eles Pera Consigo 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 Voltar Não Droga, véi Tá bom Vai Vamos lá, véi Eu tô dando muita bobeira Fico brincando muito, galera Ô, meu Deus do céu Eu tenho que rushar Tá Deixa eu fazer o seguinte, então Cara Eu vou tentar fazer uma coisa muito louca, bicho Boa Consegui Fechou? Tá A gente vai ter que ir nesse Cara agora do green Porque, mano Os caras do green Querendo ou não Agora tá muito forte Que eles ficam carentes Tônio e tudo mais E eu estou sem picareta boa Sem item bom e tal E começa por aí a brincadeira, né Boa Tá Calma E aí, mano Beleza? Eu sei que vocês me dão dano pra caramba aqui, véi Então Vamos brincar de ser amigo Traidor O cara ali não tava me batendo Eu falei, ué, time Mas deu muito errado Ok Tá, falta levar então o time do amarelo Do amarelo não, né Do verde E matar um vermelho Que esse vermelho tá lá em cima Brincando de esconde-esconde E aí, uma aranha, beleza? Deixa eu pegar esse uma aranha aqui Boa Volta aqui, uma aranha Eu vou na ilha dos outros Pegar recurso Tipo Eu sigo ele aqui, ó Rapidão, rapidão, rapidão Rapidão, rapidão Pega ele Pega ele Ah, não, mano Agora eu vou ter que te matar, cara Desculpa, véi Boa Mesmo que ele não tenha nenhum item Algo do tipo Seria bom a gente matar ele, né, véi Bom, aqui a gente tem aqui ouro Vamos vir aqui então Aproveita e pega isso aqui Faz isso aqui Faz isso aqui Boa, quebrou a cama deles Fechou Caraca Me tinha medido na mente Beleza Agora é só a gente rushar O único problema vai ser também Nessa partida O vermelho Que tá lá em cima Tá escondido aqui no jogo Então Vai ser muito chato A gente quebrar eles, véi Tipo, muito chato Vamos lá Boa Boa Parkourdeiro, fi Você não tá indo pra minha ilha, né, cara? É, ele tá indo pra minha ilha Pronto Boa Vamos que vamos Falta levar três verdes E, mano, o duro É o cara do vermelho, véi Que tá me preocupando muito, tá ligado? Tipo, de matar ele Que droga, véi O cara tá lá em cima Numa torre gigantesca Bom, tudo bem Ó Beleza Cheguei aqui Vamos que vamos Peraí Matei um Esse aqui é inscrito Matei Esse aqui eu vou matar também Pronto, levei o time inteiro Fechou Tá Ok Vamos parar de brincar aqui no jogo Que rush é a sério Mano, o único problema é isso O vermelho O vermelho vai ser um grande problema pra gente Com certeza Que droga, véi Pra quê? Pra quê? Me diz Me diz Pra quê? Ok, mano, beleza? Tá Esmeralda agora seria muito útil Ok Por quê? Porque basicamente a gente conseguiria Comprar TNT E tentar atacar no maluco, galera A gente vai ganhar duas TNT Duas chances de acertar esse maluco aí Que tá lá no céu Mas É o probleminha É o problema Tipo Não sei onde esse cara tá E dependendo da altura que esse cara tá Não vai ter como a gente acertar ele Ai, véi Pelo amor de Deus, hein Cadê esse cara, mano? Ai, galera Agora é um momento muito chá da partida E é isso Porque É uns caras que fazem torre, torre E a gente não sabe onde tá Tipo Tem uma torre também no amarelo ali Então Tá lá Achei Beleza Deu feio essa torre, meu amigo Ah, véi Ah, mano Que cara chato, tio Ele pula só pra pegar item em volta Tá ligado? Mas de boa No bom Vem cá Tá É o seguinte Boa Deixei ele lá pegando fogo Tá, ele pulou Tontão, mano Sei lá Não tem riscado Nossa, quebrei uma cama E fiz 18 kills É nóis Top desse vídeo, véi Demais Muito louco, galera Curtiu muito mais Pai de peixe Tontão, tontão, tontão